salve meus manos aqui é o Zete trazendo mais um vídeo para vocês no canal e vamos para mais um melhorando a conta dos membros do canal tá hoje a gente vai mexer no erãozão aqui tá o tio Chico e vamos ver as melhorias que a gente vai conseguir fazer com ele aqui a gente tá aqui aqui no discord né com o noturno beleza esse aqui é o personagem dele a gente vai dar algumas olhadas de diferença de questão que a gente vai conseguir progredir com o boneco aqui tá então o primeiro ponto que a gente vai fazer cara a gente vai puxar aqui um antes e depois no mesmo spot então cá para frente a gente vai ter um spotzinho que a gente não vai ter arqueiros que a teoricamente o que a gente vai fazer né e vamos equipar nossa lança aqui e tentar um tomar cá esse só que vai ser difícil tomate vai ligar automático aqui para poder pegar e ver como é que seria o quesito de farm de área dele aqui né e o dano que ele vai estar causando barra tomando putz tem muita gente aqui meu mano deixa eu dar um tal repórter em lisa de novamente a gente tentar achar o spot mais isolado se ficar um pouco de ruído ali meus manos mil desculpas mas é porque tá aqui demais aí não dá para ficar sem um ventinho não então eu vou até aproximar mais meu microfone vocês não pegarem aqui na hora que eu botar o filtro de ruído então vamos lá vamos tentar achar um spotzinho aqui vamos para pedra da vida em lisa a gente pode soltar a frente pode soltar a franja aqui no rolê então vamos ver aqui e aí bem lotado mesmo ali ali na frente parece que tá mais vazio bom bom não não só não não é se não é mais de boa aqui né beleza o até não fala muito bacana aqui então vamos testar aqui em beehive que apesar de ser um spot um pouquinho menor ele tem uma quantidade de bichos maiores para a parte do A8 então vamos lá ver como é que está esse quesito aí lá em bi-hype vou dar um bisu bi-hype up, eu não vou nem testar porque eu sei que ele iria morrer aqui também é mais mórbido então vamos ativar aqui deixar ativar essas patas aqui beleza vamos mover aqui beleza, estou aqui e ele não aguentaria vamos fazer algumas alterações aqui o que a gente precisa saber na parte do Anão o Anão ele tem alguns pontos fortes fracos então assim ele fez um foco aqui no rolê de STM porém isso aqui a gente vai alterar para a parte de Constituição porque o Anão tem uma Constituição alta a gente vai conseguir ativar um pouquinho um 12 status aqui dele beleza então a gente vai jogar essa Constituição aqui deixa eu ver é por enquanto vamos colocar assim um pouco de STI também o STI ativa o cap no 60 GG então vamos botar assim por enquanto ativamos a passiva da Constituição ali no quesito de farm a gente vai precisar da bota e luva Nightmare Light mano ele tem 2.800 aqui só que a gente não vai gastar o rolêzão dele aqui então Nightmare deixa eu ver aqui o armo ok a gente não está tendo visibilidade do que eu quero então eu vou botar aqui Nightmare olha ela ali seladinha o que que a gente vai fazer aqui deixa eu comprar primeiro deixa eu ir nesse quesito aqui essa Light aqui vai estar melhor por causa do preço da Clothepiece então Clothepiece 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 a gente vai ter que achar a gente vai ter que achar na mãe aqui aliás isso é o que eu vou fazer vamos lá e girar esqueci o nome do item que ninguém é de ferro o que a gente vai fazer aqui basicamente basicamente ele precisa da lobo e da bota Nightmare Light porque esses itens eles vão impactar e tem um lobo de vida beleza e com o lobo de vida ele vai ter um sustain maior pra poder pegar e efetuar o quesito far pra comprar a bota ela é um pouco cara então o que a gente vai fazer a gente vai comprar uma bota selada que essa bota selada a gente vai poder transformar é Clothepiece mesmo é Clothepiece escrevi foi em um L depois então ela tá tudo doido não vai não tem meu Deus não tem é nada não tem Clothepiece não dá nada a gente arruma nele então vamos lá a gente vai pegar aqui e vai utilizar a gente vai pegar um Clothepiece pra poder fazer essa troca daqui a pouco vai aparecer um ali deixa eu ver aqui nesse outro ponto aqui também a gente vai ter que dar uma ajeitada nessas dais aqui ele pegou a Dead Stair vamos pegar e alterar um pouquinho essas joias tá então a gente vai partir pra esse ponto das joias aqui primeiramente vamos comprar mais umas caixas aqui o Fossage então vamos lá e aqui comprar 60 caixinhas eu acho que tá bom deixa eu comprar essa primeira vamos todas estão 26 a gente compra essa aqui vamos lá dar aberto vendo as caixinhas fazer umas joias um pouco melhores aí você vai precisar de um bracelete de um broche level 4 mas isso aí a gente vai conseguir fazer com Helicoin então vamos tirar aqui essas joias primeiro passo a gente vai pegar e jogar essa no Stone vou estar mostrando não a Onix que é a joia de Soul Shot no nível 3 vamos tentar jogar no nível 3 quando for não tem um problema vou dar uma troca aqui de itens Game Assistance item transformation joias Onix a gente pode trocar Amber aqui de boa e por enquanto vamos nela se a gente precisar ele mais a gente troca no Stone beleza fizemos uma nível 3 agora a gente tem aqui uma Spinel no 3 que a gente vai tentar jogar pro 4 se a gente fizer outra 3 aqui e agora a gente tem aqui algumas opções de joias poder usar a Coral não vou focar muito nela porque a Coral veio no Hunting Pass então ela no nível 4 ela tá com um preço bem baixão né a gente tá com ela aqui bem barata 17 Zecoin e a gente também tem ela aqui por 12 Zecoin então não é uma joia que eu vou focar eu vou efetuar a troca dela pela Spinel porque a Spinel gente a Spinel meus manos ela é uma joia que ela no nível 4 ou 5 ela já fica muito boa né então agora a gente vai trocar a nossa Coral e a nossa Moonstone por Spinel pra tentar jogá-la por 4 tá então vamos ver se a gente vai conseguir essa proeza que a chance é de 30% se não me engano por 4 não é a chance das melhores opa acertar os todas tentamos outra mais uma 35% e tal foi tudo bem pegamos aqui ela no 3 temos uma Onix no 3 também Saurstone a gente não vai utilizar ela vou colocar aqui a gente tem aqui a Zircon que é uma joia aqui pra questão de crítico e a opal que é uma joia pra PVP então vamos dar compaldi na Zircon pra jogar ela pro 3 foi ou foi tudo bem vou mudar outras formações aqui a gente vai mudar os opais o opal da vida não vamos trocar muitas vamos trocar aqui 3 3 e aí tá zicada a gente segura um pouquinho a gente tem mais a gente tem mais o opal que dá pra trocar não foi vai ficar no nível 2 por enquanto certinho certinho vamos dar um up e pegar deixa eu ver qual é que tá o authority tá ali tá ali no authority tá ali ele tá no mais 4 mais barato 16 e a caixinha tá por 6 tá por 0.33 3 tá vamos dar um miso primeiro deixar ele por outro chulete ó vou e o speed 6 coin 19 coin silicone 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 ok o speed aqui o eva vai ser muito importante por causa da regeneração de mana leva mais 5 tá 8 z coin o mais 6 tá 30 ó vamos pegar o mais 5 mesmo já vai ativar o cap de mana beleza a gente precisa do authority hein precisa de um adem também pelo menos no 7 e uma capa também vamos dar uma olhada aqui 7 z coin vai aumentar o momento de se perder em 50% beleza achei que ter tentado jogar mais 7 se for a gente ganha mais 7 a gente ganha nada 10 vende não vamos tentar fazer um 8 aí filhote essa foi gode do gode será que vai dois list foi só para vocês terem o bisu a gente gastou aqui agora 7 z coin e esse talisman no mais 8 ele está por 150 cara então olha só o bisu de movimentação que 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 a gente vai fazer agora aqui a gente vai listar esse talisman tá negado foi 7 z coin para o lucro de 150 a gente vai listar ele aqui agora ou 130 e largamos lá e aí a gente já vai ter uma margem de lucro muito boa para poder pegar e mexer no rolê vamos pegar um outro talisman mais 7 beleza para poder a gente pegar e fazer o rolê que a gente veio fazer agora não tem tanto problema utilizar os e a gente vai pegar esse retorno ali e vamos comprar um sigil inevitável para ele tá saindo quanto sigil vamos ver mais barato tá cleansing a gente acha mais barato que isso vamos segurar um pouquinho beleza o agatron a gente vai ter que pegar um agatron bracelete pegar um e assim com a gente vira essa bagaça aqui e joga pra cá agora vamos pegar alguns cupons de agatron tá 16 cupons por 3 tá bem caro os cupons da real pra se pá a gente compra os agatron direto no mais 7 mas antes da gente comprar no mais 7 vamos tentar jogar alguns aqui show primeiro quanto é tá o petron e o 7 7 to ig is no mais 7 tá 7 de z coin 8 petron 11 chur por por chela bro tem me sopa beleza vou ter que esperar um pouco se esse chagat vão dar uma melhorada vamos ver se pelo menos o joe tem joe a gente vai pegar joe a gente vai pegar vamos joe comentar o bolinho xp dele também e vamos pegar a por se ela para como é que está escrito o nome dela vamos ver aqui Itens from Gartos, de Spirit, Procela. Ok. Ok, equipamos aqui esse porto. Deu um Gumbelash, agora dá pra gente pegar o Autority. Deu um Gumbelash, agora dá pra gente pegar o Autority. Deu um Gumbelash. E vamos aqui. Deu um Gumbelash. Deu um Gumbelash. Não está certo. Não visando os Elementos. O season pass ainda não acabou, beleza? Ainda vai morrer isso agora, as pedrinhas, deixa eu botar até mais joias aqui em Ainda vai morrer. Vou pegar um pouquinho de nosso campo áudio, agora foi 3, vamos ver se vai 4, vamos ver que a gente consegue mais melhorar aqui, foi 3 também, foi 3 também, foi 4, foi 4, foi 4, show de boleta, 3, botamos as icono 3, o nosso coralzinho daqui também, vamos dar 2 e aí, devem se tiver um pouco, exceeded no sustento e o momento nosne же cês e aqui estou disponível né? Minha missão de briem, o m conversa, me chamo coleg no DPS que ele vai dar e no DPS que ele vai tomar também, isso aqui vai ser interessante então beleza, vem ouvir aqui do Talismal Tourage, imagina a gente fazer mais um 4 agarrada agora eu vou pegar esses Talismal aqui depois, esses cupons aqui a gente vai guardar tá, dar 3 dele e fazer a troca pela Tifon, que é a arma top-ah, beleza? dessa vez 34 já, agora a história 5, vou tentar encantar esse Aden aqui também mais 6, mais 7, quebrou, insert all, ok ok ok, agora a gente vai pegar também um VIP nessa conta a gente tem que pegar, só vai pegar um VIP de 30 dias e eu vou pegar um VIP de 30 dias vou ativar aqui resgatar o gift calendar do dia tá e colocar as 10 nas quais a gente vai colocar agora deixa eu ver a gente vai colocar 2 GSTR level 3 só que no momento a gente não vai conseguir botar 2 level 3 a gente vai substituir isso depois para 2 de 1 de 1 de 1 de Constituição e 2 GSTR só que como ele não vai ter Die Pounder agora a gente vai ter que fazer esse mesclo aí vamos pegar uns 30 milhões de Aden aqui ok ok 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 7 4 5 vai fazer aquele esquema que deveria ter sido o contrário vamos jogar para o som que o e já vemos o outro que vamos do drama belche aqui beleza 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 E aí? Só o segundo que estou gravando. Vamos aqui, vou maximizar as habilidades. Descer as esquinas de transformação. Ele não está utilizando. Beleza. Machine Assisters está prendida. Copy. A gente pode pegar os books, mas eu não vou pegar esse para não gastar. Vou pegar esse 3 de adena. Esse vai prender o life game. Ok. Aqui a gente vai conseguir brincar. O problema agora... Solamente... Está sendo... Essa confidice que a gente não conseguiu pegar ali. Ele não pegou ainda no... Ele passa. Beleza. Não vou comprar aqui. Ele vai pegar em grande quantidade. Agora a gente precisava dessa bota aqui. O problema... Está em produto nicho. Entrando amor... É isso aí. É muitaeszade. Viva Mães Manda pra mim aqui no tio Chico, depois eu dropo lá e te manda Deixa eu só através do ponto aqui War Miss Kiss 6 scrolls de defesa As 20 poções do dia E como ele tá abaixo do nível 85 Sem furacões Agora eu vou jogar a barra lateral aqui E arrumar essa tia Tcheeem Tchêem Statsuiu bastante, 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 bastante na tocha e ela tem beleza é só a gente lançar a botica a gente vai fazer o teste naquele mesmo spot para sentir a diferença. Também a gente tem uns punts de Dawncraft aqui para rodar e pegar um pouco de adena. Então a gente está iniciando com 10kk 625 e vamos ver enquanto a gente termina. Agora sim, a gente vai dar o break aqui e pegar a light e xg troloucos, vou pegar aqui agora e tentar recuperar um pouco da adena. Opa, uma EVO, servindo a MAC. Vem tu, estão buscando armas. Opa, uma EVO. E aí Puts, vamos para fundo aqui. Muito item selado. Então A gente toma um prejuízo financeiro Vou tomar um prejuízo financeiro em 900k Mas não passa nada Eu vou dar um pulo lá em me raiva Vamos aturar nossos scrollzinhos aqui Ver a diferença na prática E aí a gente vai trocar uma ideia do que a gente fez aqui De uma maneira menos acelerada A gente também vai fazer a métrica do Do minuto dele aí Vou rearrumar essa barra aqui rapidão Porque o essence ele vai soltar as skills De acordo com a ordem que elas estão na barra E nesse ponto aqui A gente vai querer um pouquinho de agilidade E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora não morre não Agora não morre não Limpou foi tudo Vamos dar um reset Fazer uma métrica do minuto de XP e adeno Tá Esse é o spot do nível 70 Porém é um spot muito bom pra farm em áreas solo Tá Então Ele tá limpando Vamos fazer uma métrica aí do rolê 30,55 20,30,55 Vamos ver aqui Quanto de XP ele vai tá fazendo No nível que ele tá Depois a gente vai pular pra outro spot Que vai se lá incluindo Pra poder fazer uma métrica de adeno Tá Esse não é o melhor dos spots Pra quesito de farm Porém é um spot bem bom Pra você farmar solozinho Mas eu acho que ele tá pegando nefado aqui Acho não Tenho certeza que ele tá pegando nefado A adeno tá muito nefado Bem baixa Beleza Vamos testar meu spot Mais com nível Nem demora Vamos lá Em crumlas Ah O que é que você tem que ser Pala Tô gravando Peraí Tudo bem? Muito boa Vamos testar em crumlas agora De crumlas a gente vai partindo Subindo os spots Então primeiro vamos testar como é 3 Que é até o nível 80 A gente vê lá em lista a gente deu uma métrica bem baixa 6k de adeno 6k de adeno no minuto Logicamente né Ele matou bem mais que 12 bichos Porém ele tá com a diferença de 13 níveis Cara Então esse impacto tá muito Tchau Mas mano Olá aqui A missão Não ignora Mas o ponto a gente conseguiu mostrar ali né Que ele não tá morrendo mais nos spots E estava E nem uma flecha Tô gravando Mas é o meu chá do meu não Vamos ver ele cá Vamos pegar uma salita Tem maluco aqui também Tem maluco louquinho Inclusive faz no turno É 12 É 12 Tem um spot vaziozinho não Pra mim cara Que isso que o dinheiro fala então vamos lá vamos fazer uma métrica aqui agora de um minuto dá um puxol 34 cravadas eita zoa desliguei automático tem que marcar de novo 34.08 ok a xp está ótima gg 15k de adeno e 19 milhões vamos fazer uma métrica aqui esse não é o spot ideal tá pessoal ele está no nível 83 ele tem que pegar 84 tem que partir para marrom fazer o zolé então 15k de adeno no minuto 60 dá 900 por hora por hora vezes 24 dá 21 milhões e 600 tá multiplicando por 30 dias 648 milhões vezes o valor de 0.3 daria 194 de adeno passiva vendendo a adeno barata ou vendendo a adeno no valor que normalmente se comercializa 35 aparenta daria 226 no passivo com um gasto que ele teve aqui de mais ou menos 140 zcoins sendo que a gente fez um aden level 8 que está no valor de 150 zcoins ou seja ele teve uma melhoria para o personagem com custo 0 e agora tem um personagem que produz para ele passivamente entretanto o anão é um personagem versátil e ele pode bater single e em área então o que a gente vai fazer agora a gente vai vir para um spot mais forte que é o spot aqui de marrom tá vamos ligar o respect desativar o dano em área e ativar os danos single target para a gente ver aqui uma médica de como o personagem dele se comporta dentro de um minuto se ele vai conseguir matar ou não e como é que seria o quesito de farm nesse ponto aqui que é o spot que futuramente ele vai estar então vou procurar uma área um pouquinho mais isolada para a gente ver aqui tá vamos dar um golzinho aqui e 37 3702 beleza vamos ver como é que vai ser para a gente entender o que é que vai ser melhor para ele vocês veem a quantidade de dano que ele toma é muito maior aqui justamente porque a build que a gente fez aqui ele vai formar muito em área então como ele está batendo em alvos isolados foi 37 02 em alvos isolados ele vai acabar tipo se curando menos do que ele está batendo em área entretanto ele ainda tem um fator de roubo de vida beleza então beleza vamos lá quando chegar em 38 02 a gente vê falta apenas 20 e poucos segundos acredito que vai ter uma melhoria pequena na parte da adeno mas o XP vai dar muita diferença T8 02 então ele fez a mesma quantidade de adeno praticamente só que vocês veem que ele fez uma quantidade de XP bem menor bem menor bem menor mesmo então a gente agora vai partir para o terceiro teste de spot que seria o ideal para ele caso o boneco dele já aguente que seria a cruma 2 que é a cruma um pouco mais forte caso o boneco dele tenha uma constância na parte do mata-mata com o quesito do dano em área aí a gente vai ter um spot ideal para ele farmar por uma questão de métrica se ele tiver uma velocidade boa de mata-mata aqui agora lado de lá a gente vai ter os premor do lado de cá a gente vai ter as dry e os valindos então vamos lá eu falei errado o tremor é mini a adriade ela solta uns ataques de longe e isso impacta no seguinte um lado de cruma dois ela tem mobis milis o outro lado ela tem mobis range então isso aí você escolhe de acordo com a tua necessidade de acordo com a tua classe que vai te comportar melhor e afins então vamos lá olha de cor correndo atrás aí tentar pegar um corredorzinho ali na frente geralmente corredor não tem muita gente a gente consegue falar mais de boa galera procura muito essas salas que tem o device né cara porque dá 50% a mais XP e 50% a mais XP é 50% a mais XP né não tem muito o que falar vazio tá vazio tá vazio vou dar pra fazer uma métrica legal os mobis são minis esses perum eles são mobis que eles são lentos né então isso vai impactar um pouquinho na parte do farm porque porque os mobis eles vão demorar um pouco pra encostar ali em cima tem os death lodge que tem um drop já um pouquinho melhor né no quesito aden quesito item pá porém eles são um pouco mais fortes mas como o intuito da gente é testar eu vou jogar aqui que ele vai pegar parte desse death lodge né e os toff e os peru aqui embaixo então vamos ligar aqui tirar o target ele vai andar ligar 20 40 e 35 e vamos ver como é que vai se comportar aqui se vai morrer se não vai morrer ó morrer ele não vai morrer 20 40 e 35 então vamos ver lá se der mais que 16k de adena vai tá bem de boa a gente aqui vai ser top nesse spot que a gente tá aqui vai faltar é bicho vai faltar é bicho mas a adena em si já passou tá faltando é mob tá faltando é mob cara ele tá matando é muitos 35 ele fez 19k vai dar pra 20k essa zoa daria 20 por 60 vezes 24 vezes 30 vezes 0.35 ele já aumenta pra um farm pra cima de 302 reais ao mês só na parte de adena tá pessoal essas contas que a gente faz com métrica de adena é porque a adena ela tem uma constância de drop a gente não vai contar nos drops aqui as outras coisas que vão vir tipo ele conta que você vai fazer item item grade B grade A que vai gerar mais adena mas isso cai sim isso aumenta muito a métrica das paradas porém são fatores RNG então pra poder encerrar essa parte o que a gente vai falar o que a gente fez no quesito adicional primeiramente a gente deu um reset nas habilidades e ativou a passiva daqui de constituição e também depois colocamos um asdae que a gente vai melhorar depois pra poder ativar o 70 de ST e a gente colocou aqui poder ativar esses dois passivos nesse outro parâmetro a gente adicionou pra ele dois itens que vão aumentar a questão do farm dele porque ele agora tem roubo de vida e automaticamente ele vai economizar com poções e com isso daí a gente pegou e setou o boneco dele pra um farm em área colocamos um agate em um bracelete que vai dar um pouco pra ele de resistência vai dar alguns status adicionais que inclusive vão permitir a gente fazer uma coisa aqui que agora eu fui me tocar mano pelo amor de Deus é o sono que é tirar um ponto ali da área agora se distribuir mais aqui para a ST então distribuímos aqui que agora ele ganhou mais um status então a gente fez essa parte aqui né com isso também ele já tem uma habilidade de tapenir a gente maximizou algumas habilidades dele né temos temos mais alguns no quesito geral para melhorar o farm tem algumas habilidades que ele vai ter que aprender com o magical tablet mesmo e pegar esses buffs aqui entretanto esses buffs a gente dropa né então a gente não vai gastar uma grana com isso o que é que vai impactar aqui agora no boneco dele o boneco dele vai passar para o nosso sistema de progressão no quesito elementos que foi uma das coisas que a gente melhorou também então assim ele vai estar farmando aqui e aqui ele vai estar upando o elemento de água dele com o elemento de água dele upado o que é que impacta ele vai estar subindo o elemento ele vai conseguir causar mais dano no spot de selmar ruim tá e com o spot de selmar ruim ele vai também pegar e e conseguir aumentar mais ainda esse atributo tá depois daqui antes da gente pular em selmar marrom a gente vai pular em dragon valley para que aí ele upa o elemento de fogo um pouco mas porque o elemento de fogo sendo que marrom ele toma damage de água quando a gente fala de princípio elemental cara a gente tem que se ligar ao seguinte olha só esses monstros ele tem atributo de fogo ele tem vulnerabilidade contra ataques de água só que o ataque do monstro vai dar atributo de fogo então o que é que isso impacta ele vai sofrer mais dano quando você tiver pontos em água e ele vai te dar ataque de água e ele vai te dar menos dano se você tiver pontos em defesa de fogo porque você vai estar resistindo ao ataque dele então agora ele tem um boneco que produz para ele uma renda passiva de farm de adeno enquanto durar a parte do servidor e dentro das oscilações de preço de mercado porém ele consegue pegar e progredir com esse boneco tanto no quesito de quest no quesito de farm e vai gerar um escalonamento maior medida que os elementos forem subindo beleza então com isso daí ele vai ter esse ponto que vai ser bem positivo para a questão de farm porque ele vai conseguir gerar uma grana de forma passiva e agregar isso aos outros fatores que ele faz no jogo no quesito de farm de instância de boys de instância de adam e afins e aí vai acelerar muita parte do farm dele porque ele vai estar formando em área sozinho produzindo a própria denda produzindo os próprios recursos produzindo o próprio farm e esse farm se mantendo tendo em vista que o custo que ele vai ter no momento vai ser apenas com poção de mana porque nos esportes ele não está perdendo vida do robô de vida então foi essa a melhoria que a gente fez aqui no chá dele tá esse aqui é o tio chico eu vou ficando por aqui eu sou o Zé te abração tamo junto e fui tchau